Aqui vem o Boom Shakalaka! O vídeo de hoje é para falar sobre tocos, isso porque ao mesmo tempo que os dois são considerados dois dos maiores bloqueadores da história da NBA, a gente não tem números oficiais mostrando quantos tocos eles davam por partida, por exemplo, na época em que eles jogavam. Isso porque a NBA só começou a contabilizar oficialmente os tocos e também os roubos de bola a partir da temporada 73-74, o Will Chamberlain se aposentou um ano antes, na temporada 72-73, o Bill Russell, alguns anos antes, ele jogou até 68-69, ou seja, nenhum deles tem sequer um toco oficial contabilizado pela NBA. Porém, que nem eu acabei de dizer, eu estou falando de tocos oficiais. Antes mesmo da NBA começar a contar os tocos oficialmente, já havia uma tendência de anotá-los extra-oficialmente, vamos dizer assim. Então, por causa disso, existem muitas estatísticas não oficiais mostrando performances absurdas não só de Will Chamberlain e Bill Russell, mas também de outros grandes bloqueadores pré-73-74, como Nate Thurman, autor do primeiro quadruplo-duplo oficial, e o Walt Bellamy. Eu sempre quis uma estimativa de mais ou menos quantos tocos Wilt e Bill davam para o jogo. Aí, em novembro de 2017, eu pude ter uma ideia quando fiz um vídeo chamado Eu fiz o box score inédito de Bucks e Lakers em 72. Nesse vídeo, eu assisti a um jogo inteiro entre os Lakers de Wilt contra os Bucks de Abdul-Jabbar, na temporada regular de 71-72, e fiz um box score completo, incluindo tocos, roubos de bola e outras estatísticas que não estão no box score simplificado original. No meu box score, o Will Chamberlain teve sete tocos computados, além de três roubos de bola nesse jogo, e o Abdul-Jabbar, três tocos. Pausem o vídeo agora, se quiserem ver este box score com mais detalhes. Lógico que uma amostra de um jogo não é suficiente, mas já dá pra ver que um cara como o Will Chamberlain bloqueava muito mais do que se bloqueia, por exemplo, na NBA atual. Depois desta introdução gigante, agora é que começa o vídeo pra valer. Nas minhas andanças pela internet, eu achei esse post no Reddit, publicado há quatro anos. O título é Aqui estão 112 jogos de Will Chamberlain onde existem as estatísticas de tocos, numa tradução livre. Na descrição, o autor fala que esses dados não oficiais vêm de jornais técnicos e das próprias imagens dos jogos, e deixa um link com a lista completa. Clicando nesse link, abre uma planilha gigante com todas as informações sobre esses jogos de Will Chamberlain onde se tem os tocos registrados. A planilha mostra da esquerda pra direita a contagem do jogo na carreira de Will Chamberlain, se o jogo é de temporada regular ou playoffs, os times, a data, a temporada ou o placar do jogo, todas as estatísticas de Will Chamberlain no jogo, e por fim, na coluna em verde, à direita, uma observação sobre os tocos de Will, quantos foram e de onde foi tirada esta informação não oficial. Por exemplo, no jogo 466 de sua carreira, entre Sixers e Pistons, na temporada 65-66, Will Chamberlain conseguiu 15 tocos não oficiais, terminando com um triple-double não oficial, de 53 pontos, 21 rebotes e 15 tocos. Existe também, e esse é até famoso, o jogo de Natal de 68, onde o Will teria conseguido 23 tocos em cima do Phoenix Suns, o que seria o recorde de todos os tempos da NBA. Nessa amostra de 112 jogos, Will Chamberlain teve uma média de 8,8 tocos por jogo. 8,8. Para a comparação, essas são as maiores médias de tocos por jogo registradas na NBA em uma temporada. Mark Eaton lidera com 5,6 na temporada 84-85. Manute Ball teve 5 tocos por jogo na temporada 85-86, jogando apenas 26 minutos por jogo. Se ele jogasse perto dos minutos do Will Chamberlain, possivelmente teria uma média muito parecida com esses 8,8. Elmer Smith, o recordista em um jogo com 17 tocos, teve média de 4,9 na temporada 73-74, a primeira em que eles foram computados. O Hakim Olajuwon, que é o maior bloqueador oficial da história da NBA, conseguiu 4,6 na sua melhor temporada. Isso de Will Chamberlain. E o Bill Russell? Bom, o próprio autor do post, alguns dias depois, ele também publicou uma tabela com todas as informações que ele tinha sobre os tocos ao longo da carreira do Bill Russell. A amostra do Bill Russell era um pouco maior, 135 jogos contra 112 do Will Chamberlain, e sua média não oficial de tocos é 8,1. Um jogo famoso de Bill Russell é da temporada 60-61 contra os Warriors de Will Chamberlain, onde ele supostamente teria conseguido 13 tocos e 15 roubos de bola. Não seria só um quadruplo duplo não oficial, como também seria um recorde de roubos de bola em um jogo na história da liga. Enfim, o vídeo de hoje é só isso, eu queria dar os parabéns para o autor desse post do Red, quem fez essa tabela deve ter dado um trabalho absurdo coletar todas essas informações. Mesmo os números sendo não oficiais e sendo obtidos através de fontes um tanto controversas, como palpites de jornalistas, pelo menos a gente consegue ter uma ideia aproximada do quão absurdo eram Bill Russell e Will Chamberlain nos tocos na época em que eles atuavam na liga. Para finalizar esse vídeo, acho que eu tenho que fazer duas observações um tanto importantes que talvez inflassem o número de tocos de Bill e de Wilt. Primeiro, em comparação à década de 80, o período em que eles jogavam tinha um ritmo de jogo muito mais acelerado, ou seja, mais posses de bolas, mais possibilidade de darem tocos. Foi na década de 80 que a gente teve os melhores números de Mark Eaton, de Manute Ball, de Hakimola João e etc. Observação número 2, em comparação à época atual, onde o ritmo de jogo também é tão acelerado quanto era na década de 60, hoje se chuta muito mais de 3 pontos, que é um arremesso muito mais difícil de se bloquear. Na época de Wilt e de Bill, o jogo era praticamente dentro do garrafão, obviamente chutes de dentro do garrafão têm mais chances, mais oportunidades de serem bloqueadas. Muito por isso, é bem improvável que algum jogador atual ou de um futuro próximo da NBA consiga uma média sequer próxima às da década de 80, de 3, 4 ou 5 tocos por jogo, que nem eu acabei de mostrar. Quem diria uma média de 8, quase 9 tocos por jogo, que era o que aparentemente o Will Chamberlain e Bill Russell conseguiam. Muito obrigado então a quem assistiu a mais este vídeo no Boom Chakalaka. Todos os links do vídeo do Will que eu falei, do vídeo do Bill, do vídeo dos dois, o link para o post do Reddit, para as tabelas, vão estar todos os links na descrição. Quem quiser consegue perder aí um tempinho analisando e vendo tudo. Eu acho que vocês vão se surpreender com bastantes coisas que vocês vão ler. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo no Boom Chakalaka. Valeu! Tchau, tchau!